Fala minha galera, meu inscrivido e minha inscrivida, eu quero falar pra vocês aqui de uma polêmica envolvendo o Zezé do Camargo, ele foi apresentar um show com o Gustavo Lima, bebeu demais e acabou sendo arrastado do palco por um locutor, né? Eu achei que foi uma falta de educação muito grande, não interessa, eu sei que o canal é meu, essa é a minha opinião, não justifica, o cara tava bebe, beleza, não tô aqui também pra puxar o saco de ninguém, porque quem não tem vergonha, não envergonha ninguém, devia arrumar outra forma, tirar o cara de lá e é isso aí, vou pôr ele também explicando, até de repente se inscreva no canal galera, pessoas atuais não fica velho, fica aí, tem vergonha, não envergonha ninguém, ponto final galera. Zezé de Camargo sendo arrastado, expulso ali do palco por locutor durante participação com o Gustavo Lima no rodeio de Jaguariúna, realmente uma cena inacreditável se não tivesse sido gravada, eu mesmo não acreditaria gente, mas eu trouxe aqui pra vocês, então já deixa o like no vídeo, que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades sem enrolação. Galera, antes de tudo eu quero dar minha opinião sobre esse vídeo, que foi uma falta de respeito aí com um grande artista, o grande nome da música sertaneja, Zezé de Camargo. Se o cara faz isso com o Zezé, imagina só com um fã ou um cantor que esteja começando a carreira, achei realmente desnecessário, o embaixador até tenta ali amenizar abraçando o Zezé, mas ele foi praticamente arrastado pra fora do palco, gente. Eu acho que independente de gostar ou não do Zezé, todo mundo sabe que o cantor merece respeito, como qualquer ser humano, principalmente sendo um dos maiores nomes da música no país. Confiram aí, me digam o que vocês acham nos comentários. Tá tudo bem, Zezé? Deixa eu te falar, você ficou muito grande, cara, aí, aí, ficou inalcançável, né, com esta moça. Eu, assim, eu vou falar assim, ó, 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 Zezé, eu quero tocar contra baixo pra você cantar. Você, olha aqui, Jaguariúna, uma salva de palmas, Zezé de Camargo! Faz um verso de rodeio pra nós aí, meu companheiro, vai. Sabiá cantou na laranjeira, fogo apagou, deu sinal no roçado, avisando que em Jaguariúna tem Zezé de Camargo, Gustavo Lima, apresentando o maior do estado. Vamos, vamos de sucesso? Vem! Vambora, vambora! Gustavo, arrebenta agora. Joga a mãozinha pra cima! Joga a mãozinha pra cima! Só quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima, pô, e vamos de novo! Vão, 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 vão! Zezé de Camargo desabafou, pediu desculpas e disse que foi tirado do palco pela primeira vez na vida, após cantar com Gustavo Lima no rodeio de Jaguariúna. É isso aí, sertanejados, entenda tudo agora, mas antes deixa o like no vídeo, que a sua curtida é muito importante para o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda, pra ficar por dentro das novidades sem enrolação. E o assunto mais falado do dia foi o reencontro de dois ícones do meio sertanejo, Gustavo Lima e Zezé de Camargo. Eles, que há muito tempo havia rumores de um possível desentendimento entre os dois, acabaram selando a paz no meio sertanejo, e isso foi o assunto mais comentado do dia, com certeza. Após tudo que aconteceu, Zezé de Camargo veio a público e se pronunciou, mas disse algumas palavras ali que deixaram o público com a pulga atrás da orelha. Ontem nós fizemos um show em Jaguariúna, foi o décimo sétimo show, décimo sexto, décimo sétimo show em Jaguariúna. E eu vou contar pra vocês de todos que nós fizemos. Ontem foi, com certeza, o maior show que nós fizemos em Jaguariúna nesses anos todos. E, claro, depois, tava tão feliz com o resultado do show, do sucesso do show, enfim, de tudo. Fiquei no camarim durante o show dos outros artistas, fazia tempo que eu não via. E, continuando, e aí, eu fui lá assistir o show do Gustavo um pouco, fazia tempo que eu não via. Aí, ele me chamou no palco, eu fui no palco cantar algumas coisas com ele. Aliás, tentar, né, porque eu tava pra lá de Baguidá. Aí, o Gustavo ainda me dá no palco mais bebida, não sei nem o que ele tava tomando, não sei nem o que a gente bebeu lá na hora. Mas, só pra dizer o pessoal, que naquela hora ali, eu juro por Deus, eu só sabia que eu tava ensinando um palco, mas não sabia o que tava falando, o que tava cantando, enfim, mas eu acho que tem um desconto aí, porque tinha feito já o meu trabalho, tinha feito já o meu, cumprido o meu compromisso, né? Totalmente salutar, mas naquela hora ali, eu tava muito feliz com tudo que tava acontecendo. Então, galera, perdão aí pela... Continuando, galera, perdão aí a turma que tava assistindo. O show lá, pela tentativa de cantar, porque realmente... Eu não sei como é que o Gustavo terminou o show, porque eu já tava cantando, já tinha uma hora, umas duas horas quase, e ele também tava bebendo. Mas aí eu tive que ir embora. Na verdade, me tiraram do palco pela primeira vez na vida. Mas foi uma noite especial. Perdão pra quem tem certeza que muita gente vai aproveitar do momento e falar... Ah, Zé Bê... Gente, 99% do que vão falar, exageradamente, claro, aproveito as maldades, né? Pra exaltar mais ainda uma situação que não seria normal. Mas tá valendo, foi maravilhoso. E vocês, de Aguariúna, que assistiram o nosso show, obrigado de coração. Que Deus abençoe a todos. Foi uma noite muito especial ontem. Bom, gente, é isso. Hoje é curtir a ressaca. Rezar pra Deus. Pra gente sair ileso dessa. Porque com certeza muita gente vai aproveitar da situação e achar que... E aí... Vão transbordar isso. Mas foi uma noite tranquila, de um show maravilhoso. De um encontro com pessoas que a gente gosta. E que... Eu fiquei bêbado. Pronto. Tá resolvido. Ali quem tá brava comigo. Que eu bebi. Mas... Todo mundo que tava lá vendo o show, viu que foi um show maravilhoso e que foi uma noite especial. Gustavão, um abraço pra você. Parabéns aí pelo sucesso. Segurar a galera até de madrugada não é fácil. E fiquei feliz de subir no palco ali. Mesmo de foguinho. Cantar ao ar algumas coisas com você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto